Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a nossa agenda vai ficar assim. EMF Professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março de 2021. 1. Agenda. 1. Calendário. 2. Cabeçalho. 3. Língua portuguesa. E 4. Leitura da pasta. Bom, não esqueçam de preencher o nosso calendário como nós fazemos todos os dias, tá bom? Já falei, não importa se está igual da porra, não precisa, cada um tem o seu. Vamos ver o nosso alfabeto? E de dinossauro. E de elefante. F de poca. G de gato. H de hipopótamo. I de iguana. J de jacaré. A de poca. A de poca. L de leão. N de macaco. N de naja. Naja. Naja é quem não sabe é uma cobra, tá bom? O de ove-lha. P de tato. E de quati. R de rato. S de sapo. D de tato. U de urso. V de va-ta. W de wombat. Esse animal é um animal australiano, tá bom? Ele não tem aqui no Brasil, por isso que a gente nunca tinha visto assim o nome dele, não é difícil de a gente ver. X de xe-xel. I de iate. E z de zebra. Bom, nós iremos precisar ler o alfabeto antes de iniciar nossa lição. Então, vamos ler aqui, Capro. Vou pegar a marca-texto aqui e vamos ler. Olha lá. Nós já lemos aqui, mas vamos ler de novo na pasta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Essa será a página da postia que iremos usar para fazer a atividade de hoje. A Pro vai fazer na sequência com vocês, tá bom? Antes, vamos continuar aqui. Vamos começar a fazer o cabeçalho, tá bom? Então, olha lá. Lembrando que o nome da nossa escola é EMF Professora Maria Isabel Lopes de Oliveira, tá bom? E aí Hoje é segunda-feira. Dia 22 de março de 2021. E a nossa agenda vai ser número 1, calendário. E 2, língua portuguesa. Bom, já que nós fizemos o nosso cabeçalho, agora iremos para o número 1 da nossa atividade, que é o momento de leitura, onde vocês acompanharão o título e o autor da história para poder escrever. E também vamos prestar atenção na história de hoje. O cabeçalho ficou assim. Quem quiser copiar, aperte pause e copie. E a história de hoje é A Pomba e a Formiga, de Exopo. Comigo, eu estava caminhando há bastante tempo e estava com muita sede, quando vi o som de um rio. Ela correu seguindo seu barulho e, para alcançar a água, precisou descer por uma folha. Enquanto bebia a água, ela escorregou e caiu na correnteza. Perto dali, estava uma pomba que viu o sufoco da formiga. A pomba pegou uma folha com o seu bico e a jogou no rio, perto da formiga. Assim que a formiga subiu na folha, a pomba pegou a folha novamente e colocou na grama. Antes que a formiga pudesse agradecer, viu o caçador aproximando, com uma rede nas mãos, pronto para pegar a pomba. A formiga correu, subiu na perna do caçador e deu-lhe uma picada que fez o caçador gritar de dor. Assim, a pomba pôde fugir e salvar a sua vida. Moral da história, uma boa ação se paga com a outra. Então, o que aqui a gente faz, aqui a gente paga. Também seria uma moral para essa história, tá bom? Se você fizer o bem, com certeza você vai receber o bem também. Então, vamos lá. Como que é o título da nossa história? A pomba e a formiga. E quem é o autor da nossa história? O Exoco. Muito bem. Aperta em pause para copiar. Agora, essa é a nossa atividade de hoje. A Pro vai pegar a caneta aqui. Aqui está escrito assim. Dois. Hoje você vai ler o alfabeto junto com o seu professor ou um responsável. Em seguida, você deve realizar a atividade abaixo seguindo a ordem alfabética. A ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Ela começa na letrinha A e vai na letrinha Z, tá bom? Então, nós vamos começar aqui na letrinha A e depois. Quem é que vem depois da letrinha A? Quem é o B e depois do B? O C e depois do C o D? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, E, F, Y, Z. Pronto. A Pro já terminou. Agora é a sua vez de fazer bem caprichado e pintar também. Tem que pintar bem caprichado, tá bom? Aqui embaixo, você vai pintar esse desenho bem bonito. Aqui embaixo, você vai escrever o alfabeto. Só tem a letrinha A. Então, aqui ao lado, você vai colocar a letrinha que tá faltando, que aqui é a letrinha B, né? Ó, aqui dá pro erro escrever no computador. Mas aqui é o B. Aqui, qual que é a letrinha? Aqui é a letrinha C, né? E vocês vão continuar até chegar aqui, tá bom? O Z já tem também. Então, façam aí, depois tirem foto e manda lá no grupo pra pro, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau e até a nossa próxima aula. Tá bom, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.